Hoje eu vou te mostrar a música das mãos pra você poder brincar com a sua criança em casa, brincar com as suas crianças na escola, brincar com as suas crianças nas aulas de musicalização. É uma música que os pequenininhos adoram e os maiores também se divertem. Então ela é assim. Com a mão eu faço não, não, não. Com a mão eu faço tchau. Com a mão eu faço carinho. Com a mão eu mando um beijinho. Com as mãos eu faço um coração. Com as mãos eu bato palmas. Com as mãos eu toco violão. Com as mãos eu mando um beijão. Com a mão eu faço não, não, não. Com a mão eu faço tchau. Tchau. Com a mão eu faço um carinho. Carinho. Com a mão eu mando um beijinho. Com as mãos eu faço coração. Com as mãos eu bato palmas. Com as mãos eu toco violão. Com as mãos eu mando um beijão. Com as mãos eu mando um beijão. A gente se vê. Até logo.